O que é que sento quando canto? Eu geralmente canto aquilo que eu gosto, que sinto na minha alma. Eu tenho muitos fados, eu canto muito, eu tenho cerca de 150 fados. É um recorte muito grande, não é? Tenho. Mas eu interpreto fados que me dizem algo, porque eu vivo aquilo que digo. Aquilo que eu estou a dizer eu sinto. E é uma forma de carregar baterias para o próximo dia, ou para o próximo fado, ou para as próximas horas. Eu sou feliz a cantar. Faz assim, vive um dia de cada vez? Cinco minutos de cada vez. Não é um dia? É cinco minutos de cada vez. E sofre por antecipação, ou seja, está aqui hoje... E dá por si a pensar, bom, amanhã, se calhar, daqui a um ano, dois... Pensa nisso. É assim, tem momentos que penso. Porque quando me bato à porta, uma perda, como a que eu tive, e que não é pela lógica da vida... Sim. Eu estou à espera que um dia seja o meu dia. Mas não vivo por antecipação. Eu quero é viver. E aproveitar todos os bocadinhos bons que posso aproveitar da vida. Ser o mais amiga possível. Entregar-me o mais possível à amizade pura que tenho. Tenho muitos amigos. Eu devo-me muito a esta casa, à fatinha, à produção, à realização, aos assistentes, aos nossos amigos câmaras. Eu devo-me muito a todos eles que trabalham aqui nesta família que é a tarde é sua. Devo-me muito. Porque, no fundo, sente esta rede de afetos que para si é tão importante, não é? Muito importante. Muito importante. E o meu marido via isso. Por isso é que ele me pediu que nunca deixasse de vir. Exatamente. Há outra coisa que eu acho, ao mesmo tempo, extraordinária. E até uma coisa que, por acaso, nunca lhe disse, vou-lhe dizer hoje. A minha mãe, não sabendo os nomes das meninas, mas assistendo atento ao programa e vê sempre que pode, a minha mãe, uma vez, disse-me assim, tu tens uma senhora lá no programa, nunca lhe contei isto, tens uma senhora lá no programa que, desde que não seja uma história triste, ela está sempre a sorrir. E, para mim, foi fácil descobrir. Descobrir, não é? Descobrir, porque é um bocadinho a sua imagem de marca. Sim, exatamente. Ou seja, é uma mulher que gosta de sorrir. E que parte do princípio parece-me que, sorrindo, as coisas se desbloqueiam logo? Exatamente. Exatamente. Não é a minha defesa. É cartão de visita? É. Porque aproxima-se e brinda as pessoas com um sorriso. É. Mas acho que sou eu. Sou genuína. Sou eu mesma. Ou seja, isto é uma coisa muito sua. Muito minha. O meu pai até dizia, minha filha, nem que vejas ali um com a fazer coisas, tu dá-te vontade, sempre vontade de rir. Que eu era assim. Era não. Era isso. É. Tenta continuar a ser. Tenta. Luizinha, numa tarde como esta, eu vou ter o privilégio, as meninas vão ter o privilégio, o público cá em casa, de eu vir cantar. Posso fazer só dois agradecimentos. Pode, claro. Eu quero agradecer pessoalmente, aqui em público, nem só os hospitais têm coisas más. A Beatriz Ângeles foi uma equipe de médicos que ainda hoje selam muito pela minha saúde. Tenho sido muito bem tratada por aquela equipe de médicos. Seja ela de qual for a área, seja de cardiologia, seja de pneumologia, seja de oncologia, têm sido realmente uma equipe maravilhosa à que eu lhes devo muito. Devo-lhes o estar ainda hoje aqui. Quero agradecer às minhas colegas que têm aqui muitas amigas. Quero agradecer toda a produção da TV e a Fatinha muito socialmente. Porque realmente foi um amor que eu ganhei como se fosse mãe e filha. Já o tenho escrito no Facebook. E que eu desejo que permaneça com muita saúde, com muita alegria. Obrigada. Com tudo de bom para si, para os seus pais, para os seus meninos. Obrigada. Para toda a sua família e a todo este pessoal que tem sido tão carinhoso para mim e os fadistas que me apoiam. Porque eu estou numa casa de fados, na ACOF, a apresentar o fado todos os sábados. E eles estão sempre comigo. E hoje estarão também. E hoje estarão.